Cris! Ele não tem culpa de nada, Cris. Você fica, cara. Devagar com a louça aí, ô macaco. Tu vai rasgar minha beca. Solta ele, Cris! Você vai dizer bonitinho. Por que você quer minha assinatura? Se não, eu te mato, cara. Eu te mato mesmo. Vai! Fala tudo pra ele, Miro. Conta tudo. Cala essa boca, saraca! Fala, eu só queria uma referência pra arrumar emprego, Cris. Cala a boca, eu já falei! Você que cala essa boca. Por que você queria esse emprego? Emprego? Que papo é esse? É pra gente se casar, Cris. Não, mas isso não é aquela verdade, Miro. Me diz a verdade. A verdade é essa, pomba. Não vou aceitar, não é mesmo. Você quer outra jogada suja, não é isso? Minha assinatura num papel em branco, cara, é isso? Fala! Vai disso! Para, Cris! Para! Eu te falo uma coisa, rapaz. É bom você me esquecer. Me esquece, senão você vai se dar mal. Pior ainda. Eu sou capaz, companheiro, de te mandar pro inferno. Guardou bem isso na tua cabeça? Te mando pro inferno! Vambora! 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 Vamos ver quem é que vai pro fogo primeiro, macaco. Se tu ou se eu. Deixa eu te explicar. Não tem que explicar nada. Entra. Fica quieta aí. Ô, minha filha. Onde é que você está? Pega ela aqui! Pega ela aqui! O que é isso? Por que você está dizendo isso? Pega ela aqui! O que é? 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 O que é isso? O que é que você está dizendo? Vai para lá,不要! Quiot Calão! Pega ela ali, cara! Pega ela ali, pastor! O que é? O que é? μεixo viço 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 viço. Vê lá! Vê na rua! Vê na rua! Vai lá, na rua! Luciano! Que é isso? Ladrão! Ladrão! Mas isso aí o que é? Isso aqui é um revólver. É do vigia! Não se viu, não é, do vigia! Espere isso aqui, eu não sei não! Cachorro, fugiu pão? Ô, Cris, mas como cê sabe? Cê tem certeza que ele era ladrão mesmo? E pra cê ter certeza, é? Que que um cara fica espiando na tua casa aí? Tinha um cara espiando lá embaixo. Cê já tem certeza? Claro que era. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ô, meu Deus do céu. Ô, Mano, e cê ia tirar? Sei lá, cê ia tirar, gente. Sei lá. Mas eu não tô legal, Mano. Eu vou usar coisa... Meu filho. Antes a vida era mais calma. Que isso, meu filho. É assim mesmo. Cidade grande é assim. Mano e avô... Eu vou contratar um serviço de segurança. Calma, Cristina. Ficar assustado assim não vou ficar, não. Ele está assim desde aquela noite. Agora em cada porta tem três fechaduras. Isso é vida, Teré. Cristina, agora vivo com medo de tudo? Ele está sendo ameaçado, Bastião. Até o Miro está botando as mangas de fora. Bom dia. Bom dia, Matão. Por favor, por favor. Pode me aguardar lá fora, tá? Que não ocorra nenhum perigo. Olha, Cristiano, o Marcelo telefonou e... Ele pediu pra ver se dá pra você esperar por ele antes de decidir qualquer coisa. Hã? Vai ter um dia difícil hoje, né? Ele e Dona Cintia. Hã? O negócio lá com o juiz pra decidir a posse de mim, hein? Cê, coitado. Ele não está numa agonia danada. Olha, a Dona Fernanda está aí embaixo. Vistoriando os navios. Quer falar com você. Eu já sei, já sei. Deve estar chegando por aí. Você espera na sua sala. Assim que ela chegar, me avisa, tá? Tá ok. Com licença. Tudo em ordem, doutor Cristiano? Tudo. Alguma outra ameaça aí, homem? Não, não. Eu acho que você está se preocupando à toa, se me permite dizer. Não, não estou, não. Miro, de repente, pode aprontar alguma pra cima de mim. É melhor prevenir do que remediar. É como o senhor mesmo me disse. O Miro é um malandro bobo. Ele late, mas não morde. Qual é a ciência? Dona Fernanda. Bom dia. Vai. Bom dia. José, sente-se, por favor. Não quer sentar, não? Não. Os navios que nós compramos são obsoletos, lentos e antiquados. Eu vim aqui fazer uma outra encomenda. José, por favor. Cê pode mostrar o tipo de cargueiro que nós estamos precisando. O que é isso? É um super cargueiro. É exatamente do tipo que dona Fernanda e doutor Caio querem. Eu quero que você me construa um navio como esse. Num prazo máximo de seis meses. Eu não posso aceitar essa encomenda. Não posso. Tá acima da capacidade do estaleiro. Quando é que você vai deixar de ser tão covarde? Abrindo uma frente como essa pros seus concorrentes, doutor Cristiano? Ou será que ainda não lhe informaram que o futuro da Mariana Erdante está nos super cargueiros? É isso. É isso.